Seguinte, nesse vídeo aqui a gente vai fazer o unboxing e as primeiras impressões dos novos perfumes da In The Box Perfumes. Entre eles, o Makaten, o contratipo do Hassivad Nishani, que é o perfume favorito do Junior Barreiros. Você acredita nisso? Depois da vinheta. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vocês me encheram o saco pra trazer ela de novo. Até no vídeo que eu fiz do sorteio lá, teve um cara que falou, só vou fazer o pico se você trazer sua mãe de novo. Estou aqui. E nesse vídeo a gente vai fazer mais um unboxing e primeiras impressões. Dessa vez de dois novos lançamentos da In The Box Perfumes que eu nem tirei da caixa ainda, cara. O primeiro é o Makaten, que é contratipo do Hassivad de Nishani. E o outro é o Rosewood. Rosewood, como que é que é um errozinho? Rosewood. Rosewood, eu vou falar. Que é contratipo do Velvet Rose and Oude, de Joe Maloney. São dois perfumes caríssimos. Tanto esse, de Joe Maloney, quanto o Hassivad Nishani. Tipo, é perfume de mais de mil conto e lá vai paulada. É. E a gente vai fazer um unboxing e primeiras impressões, cara. Não tem muito segredo, vocês sabem como que funciona. A gente vai abrir os perfumes, vai sentir. E se a gente gostar... Bom, se a gente não gostar... Bom, tudo bem. Da hora de unboxing e primeiras impressões, é que não tem como a gente esconder o que a gente acha a respeito dos perfumes, cara. É igual, a caixa tá lacradinho, ó. Eu tô abrindo agora e a gente nunca nem sequer sentiu, cara. E o unboxing e primeiras impressões, pra que fique claro pra algumas pessoas, não são as minhas opiniões definitivas sobre os perfumes, cara. As opiniões definitivas eu passo na resenha, que lá eu falo sobre fixação, projeção. Então, o unboxing e primeiras impressões, além de ser uma forma legal de interação, porque eu trago uma convidada e ela não manja tanto assim de perfumaria, então vocês vão ter... Nossa! Nossa! Mudou a apresentação. Olha aí, que chique! Pera aí. Só deixa eu completar aqui, que não já dá atenção. Vocês vão ter a opinião de uma pessoa mais leiga, uma pessoa que talvez seja como você, que não manja tanto de perfume e quer saber se vai ser agradável ou não. Mas olha aqui. Putz, tá muito lindo isso daqui, cara. Olha aqui. Nossa! Olha aqui, sem maldade. Deixa eu tirar do... Eu nem tirei do coisa ainda, eu já tô maravilhado com o trem. Nossa, tá diferenciado isso daqui, cara. De verdade mesmo. Eu vi que tinha mudado a apresentação. Eu não falei pra ela que tinha mudado a apresentação. Que linda a caixa. Mas tá diferenciadíssimo. Super lacrado. Olha aqui, ó. Esse é o macatem. Ó, o rótulo, ele é em relevo. Vocês estão vendo? É. Parece uma chapinha, né? Sim, sim. Pode abrir? Pode. Pode tirar do lacre já. Putz, eu fiquei muito curioso pra ver o frasco agora. Mas que lindo a caixa, cara. A apresentação. É um diferencial, né? Porque às vezes as pessoas têm preconceito com o perfume contrativo. É fosca a caixa? A caixa é. Ah, é meio texturizado o papelão dela. É. Mas olha aí, cara. Muito bonito mesmo. Pera aí, não tirem. Vamos tirar. Vamos tirar junto. Não, vamos tirar. Não, não, não. Vira pra eles assim, ó. Aí puxa um pouquinho. Aí vamos tirar assim, ó. Aí já escorrega a tampa com os dois. Olha a tampa aqui já. Olha aqui, velho. Vocês estão vendo antes de nós, hein? Bora ver. Nossa, mano. Diferenciado isso daqui, sem maldade. Nossa, completamente diferente. Se alguém aparecer pra mim no rolê e falar Eu tô usando esse perfume aqui, ó. E me mostrar esse frasco, nunca na vida, Tião. Que eu vou imaginar que é um perfume contrativo, sem maldade. A tampinha. Escrito em the box. Em relevo. Em cima. Em alto relevo. Mano, diferenciado real mesmo. Sem maldade mesmo. Eu achei legal da tampa também, ó. Que mostra a tampa assim. Ela é maciça, tá vendo? Não é só a cobertura de plástico. Ela é pro inteiro, cara. Muito, muito bonito mesmo. Já surpreendeu pela apresentação. Agora bora ver pelo perfume, mano. Bora começar com esse, que é o Rose. Oude. Que é contratipo do Joe Maloney. Volvete, Rose and Oude. Credo. Deitei no inglês agora. Ela vai falar o briefing do perfume e as notas pra gente. Uma fragrância amber floral extremamente sofisticada e exclusiva. Destacando a rosa da Nascena Escura. Pra Linê e Oude em uma incrível fusão desses ingredientes. Também traz um toque aromático com cravo levemente apimentado que aquece a fragrância. A combinação perfeita entre a opulência da rosa da Nascena, a cremosidade do Palinê e o profundo acorde amadeirado de Oude com aspecto resinoso e sensual. Um perfume pra quem gosta muito de rosas. Isso daí é complicado. Com corpo levemente gourmand e aromático e fundo amadeirado exótico com uma nota de Oude. Ao mesmo tempo rosa com amadeirado. Curioso. Seguinte, vai ser um perfume diferente. Curioso. É um perfume que vai ser bem pesado. Vai ser bem dark, obscuro, sabe? Noturno. Noturno, mas... Eu acho que eu vou gostar bastante, cara. Bora borrifar aqui? Eu vou borrifar na minha mão esquerda e você borrifa na sua também pra gente ver se perde a diferença de pele. Tá. Tá. Então vamos lá. Não foi? Duas borrifadas, tá ótimo. Borrifa. Mistura muita rosa. Muito bem. Nossa, é muito cheiro de rosa. Cheiro de rosa, rosa, mas assim, rosa e bem opulento mesmo. Igual ele falou. Ele é um perfume masculino? Feminino. Ah, bom. Feminino. Mas a abertura dele de rosa... Me empresta a pirâmide opativa pra ler. Ah, ele só tem... Putz, ele tem poucas notas. Não tem uma pirâmide opativa. É rosa damascena, cravo, praline e wood, velho. Ele tem esse floral de rosa que pra quem gosta de rosa é um puta de um prato cheio. Eu admito que eu não sou o maior fã de rosa do mundo, mano. Eu também não. Você tem que gostar dessa nuance. Porque pra mim a rosa, ela passa uma vibe um pouco mais... Coisa de... Old school na perfumaria. Um negócio não tão muito atual. Coisa de vovó. Eu ia falar isso. Você acha que tem cheiro de vovó? É um perfume que... Mano, essa é a magia das primeiras impressões do negócio. É um perfume que ele é bem opulento, real mesmo. Ainda não apareceu esse toque aromático que eles falam, nem o wood e a cremosidade. Não senti gravo. Eu acredito que ele vai evoluir bastante ainda. Mas, mano, uma explosão de rosa, velho. Rosa, mas muito rosa mesmo. É um perfume que, pra quem gosta de uma nuance floral, um pouco mais clássica na perfumaria, talvez você goste mais. Você não acha que é um perfume que tenha um cheiro mais clássico? Algo um pouco mais maduro mesmo? De uma mulher chicosona, assim. Né? Mas, ao mesmo tempo, mais madura. Com uma roupa... Sabe aquelas mulheres que usam aqueles terninhos, assim, tipo... Quadriculado, de xadrezinho, assim. Toda pomposa, mas uma mulher bem mais madura. É. Sabe quando você vê aquela tia descendo da Mercedes e você fala... Isso! Eu deixava ela me pagar um iPhone fácil. Com aquele cabelo no leque. É um perfume interessante. Não é a proposta de perfumes que eu mais gosto. Acredito que você também não. Também não. Mas, pra quem gosta de floral na perfumaria, principalmente por essa nuance de rosa, é muito, muito interessante. Lembrando que a gente não conhece o original. Não dá pra falar sobre similaridade. Até porque o original é um perfume completamente inacessível, cara. Não sei que eu consigo um decante dele. E é um vídeo de primeiras impressões, tá, gente? A gente não tá jogando perfume e falando... Nossa, cheiro de véia. Essas são as primeiras impressões que a gente tá sentindo no perfume. Não é um perfume ruim. Não é ruim. Isso. Mas eu não usaria. Porque eu acho que não combina comigo, assim. Por que você acha que não combina com você? Porque eu amo aquele cheiro muito fora de rosa. E você falou. É bem particular quem gosta desse tipo de perfume floral, assim. Não é o tipo de perfume que eu gosto, entendeu? Que eu usaria. Mas se eu sentisse numa pessoa, igual a gente descreveu, assim, que toda chique, assim, elegante, combina. É. É o perfume de uma personalidade mais elegante mesmo. É. Não tem nada de jovelidade. Não tem nada Barbie. Não tem nada barzinho. Menininha. Mocinha. Não. Você não vai usar isso daqui pra ir numa pizzaria. Não. Você vai usar isso daqui pra ir num casamento, cara. Você chega de helicóptero. Infernando de Noronha. É aqui que você vai usar esse perfume. Mas legal, cara. Eu curti. Não é minha vibe de perfumes. Mas muito bem de qualidade também. Tem muita qualidade. A gente boifou e veio o cheiro da rosa. Um cheiro de rosa muito natural, né? Na hora. É um cheiro de rosa flor mesmo. E assim, meio que tomou conta do ambiente. Sim. Porque você sente ele, né? Resolando. Não é nada sintético. Não é nada que você sente e dá dor de cabeça de sentir. Só é forte. Tem que ser usado com moderação. É. Por enquanto a gente não sentiu as outras nuances que foram citadas aqui ainda. Mas bora ver. A gente vai boifar agora o macaten. Ou macaten. Ou macaten. Depois a gente vê a evolução dele, beleza? Mostra pra eles agora o frasco. Deixa eu ler o briefing do macaten. Só falando um pouco sobre esse perfume que ela tá mostrando agora na tela pra vocês. O que que pega, cara? O Jor Barreiros tem dois mil perfumes. Ele tem um preferido. Um preferido. E esse é o contratipo do preferido dele. Então é uma puta de uma responsa. Porque ele tem o maior canal do Brasil. É o terceiro maior do mundo. E esse é o contratipo do perfume preferido dele. Mas eu já adianto o que eu acho antes de boifar. O que que acontece? Descrição da fragrância. Um perfume chipre amadeirado muito exclusivo e sofisticado. Igual o Jor Barreiros. Com notas de saídas cítricas que se fundem com facetas amadeiradas com destaque para o musgo de carvalho. Como a fragrância referência tem classificação extrato, seguimos fielmente essa classificação também em nosso produto. Ah, cara. Ele não é o de parfum? Bom, gente. No site não mostra nada se ele é realmente extrato de parfum ou não. A não ser essa citação na descrição dele. Mas se for, velho. Putz, é a maior concentração de ônibus essenciais que tem na perfumaria. Deixa eu ler a pirâmide olfativa antes de boifar só. Na saída ele tem abacaxi, bergamota e toranja. No meio ele tem patchouli, cedro e jasmin. E no fundo ele tem um acorde amadeirado e um musgo de carvalho. Mano, eu acho que esse vai ser um perfume que... Como é o Rosewood, é um perfume de uma vibe mais clássica. Não acho que vai ser nada muito moderninho, muito jovem, de 22 anos, igual eu sou não. Bora boifar na minha mão direita aqui. Bora lá. Ixi. Aí. Abriu também. Nossa, mas eu gostei, hein? Esse tipo de perfume eu gosto. Nossa, que cheiro de abacaxi gostoso, sente? Um cheiro fresquinho. Fresco, frutado, cítrico mesmo. É, cítrico. Só que esse abacaxi muito... Cara, não é um abacaxi doce, tá ligado? É um abacaxi mais... Imagina o tal do abacaxi, a parte do meio do abacaxi. Azedinho. Azedinho, né? Uhum. Nossa, deixa eu até boifar mais aqui. Mas tem bergamota, né? Tem. Cheiro de bergamota também pega bastante. Pega bastante? Pega. E eu não sinto nada do musgo de carvalho por enquanto, tá? Me parecendo um real. Muito... O New Aventus, que é outro perfume dentro de box que eu tenho aqui, mano. Mas bem gostoso, cara. Agora tá ficando mais amadeirado. Mais amadeirado. Tá saindo o cheiro de... Aquele cheiro fresco. Uhum. Azedinho. Mas perfumão. Eu ainda tô sentindo muito o cítrico dele. Não pego muito as nuances amadeiradas dele ainda. Até porque, ó, patchouli, cedro... Eu quero que venha o musgo de carvalho no meu nariz e não veio ainda. Mas eu imaginei... Vou ser bem sincero com vocês. Eu achei que ia ser um perfume de tiozão. Você acha um perfume de tiozão? Não. Esse... Dá pra usar tranquilamente. Você acha que eu poderia usar? Tranquilamente. Pode querer. Que cairia bem se você sentisse eu usando esse perfume. Claro. Tranquilo. Não é igual o outro que a gente já imaginou numa pessoa mais madura. Esse eu acho que... Qualquer idade, inclusive, assim. Qualquer idade. Qualquer idade. Pra vocês verem, cara. Eu achei que ia ser uma coisa... A gente tá vendo que é algo totalmente diferente. Eu realmente achei que ia ser um perfume mais maduro. No sentido de ser um perfume mais... Tiozão mesmo. E não é, velho. Mas eu achei que ele sai mais explosivo. É, bem cítrico, bem cortante, né? Bem... Mais suave. Tô achando que ele tá ficando suave. Suave? Suave. Você não achou ele forte igual o outro? Não. O outro continua... Cheiro de rosa. Olha. Eu tô sentindo outras coisas aqui, mas não vamos sentir ainda não que vai misturar. Mas esse aqui eu achei que ele tá ficando suave. Ele não é tão pujante, tá ligado? Ele não é tão expansivo. Eu sinto que na hora que a gente pôr o perfume não foi o perfume que dominou o ambiente. Não. Não foi igual o outro, não. Não. Mas bem gostoso, cara. Bem gostoso. Se você gosta de contratipos do Creed Aventus, se você gosta do New Aventus, da In The Box, cara, com toda certeza você vai gostar disso daqui, viu? Te falo assim, mas com toda certeza mesmo. Traz aquela vibe de cítricos, abacaxi, bergamota, muito presente. Tá evoluindo pra algo, um corpo mais amadeirado. Só que é um corpo amadeirado que é leve. Não é um corpo amadeirado pesado. Faz até sentido um pouco ter a nota de jasmin aqui no meio. Porque ele tem uma certa delicadeza. Sente pra ver se você... É, porque ele fica suave mesmo. Ele não fica pesado, não. Ele não fica pesado, ele não fica... É aquele perfume que dá a sensação que você pode passar até mais um pouquinho depois. Sim. Não é? Você não vai ficar incomodando ninguém. Cara, eu consigo sentir a delicadeza do jasmin no meio dele. Tenta sentir algo mais floral, junto com esse amadeirado. Tem. Uma florzinha branquinha. É exatamente isso daí, uma florzinha branquinha. Muito interessante, muito interessante. Surpreendeu positivamente. Gostei. Você gostou? Bastante. Se você sentisse alguém... Nossa, é. Esse perfume gostou, chama atenção. Se você sentisse no Júnior Barreiros. Não me compromete, ouvindo. Outra, hein? Que saco, velho. E, cara, muito gostoso, muito bem equilibrado. É um perfume redondo. É um perfume que não tem nenhuma aresta, tá ligado? Não tem nada que você sente e fala, Nossa, esse cheiro é meio esquisito. Não. Não, é bem gostoso. Bem gostoso. Tudo no seu devido lugar. Bem moderno. Achei que esse é um perfume tiozão e não é, cara. Não. Não é. Tem razão de ser um dos preferidos do Júnior, porque realmente é um perfume que realmente agrada. 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 Muito bom. Agora, bora dar o veredito sobre os dois? Bora sentir primeiro, novamente, eu quero dizer, o Rosewood. Cara, ele é bem opulento, mano. Agora, tá começando a aparecer algo mais cremoso junto com essa rosa e o Praline. O cravo, eu não sinto nada de cravo. Também não. Mas eu tô sentindo um fundinho mais adocicado, amadeirado também, levemente cremoso. Você consegue sentir isso? Cremoso. Consegue? Uma rosa, um hidratante de rosa cremoso. Isso, isso. Cremoso. Cremoso. Isso. Só que gostoso. Gostoso. De fato, é um perfume bombástico, cara. Isso daqui estourou de uma forma na hora que a gente borrifou. Ou vai agradar muito, ou vai desagradar muito. Se a pessoa gostar dessa vibe de rosa, assim, um floral mais opulento, tá ligado? É um floral trevoso. É obscuro. Não é um floral aberto, alegre, assim. Não é bem carregado mesmo. Mas eu gostei, cara. Gostei de verdade. A saída eu não tinha curtido muito, não. Muita rosa. Agora tá mais equilibrado. Agora, o Macatém, mano, surpreendeu positivamente. Esse é muito bom. Muito bom. Muito bom real mesmo. É um perfume que, sabe como que eu acho que eu me vejo usando ele? Uma situação social diurna. Imagina se tivesse um casamento durante o dia. Ou então eu vou em algum lugar que eu tenho que estar com uma camisa, sabe? É, teve a festa do polo esses dias, assim, foi durante o dia. Com uma ocasião assim, combina. Sim, porque ele é chique, cara. Ele é chique. Ele é fresco. É agradável. É agradável. As mulheres vão prestar atenção no ser. Ele só não é tão bombástico. Ele não se comportou, pelo menos agora. Não. Ele tá suave. Não que ele tá fraco. Mas suave que tá gostoso de sentir. Tá equilibrado, tá ligado? Não espere nada que vá explodir na sua pele. Porque pelo menos as primeiras impressões que a gente tá tendo é isso. Então, gente. Essas foram as primeiras impressões do Macatém e do Rosewood. Cara, parabéns à In The Box. Cara, parabéns, Felipe Russo. Não só pelos perfumes. Mas eu tô de cara com a apresentação, mano. Tá lindo. Não parece que é um perfume contratipo, sem saudade. Tá lindo. Se eu ganhasse isso daqui de presente, eu ia falar, velho, o que que é isso, mano? Parece que custa muito mais caro do que realmente é. A apresentação tá linda. Desde a caixa até o Flávio. Muito, muito. Eu tô muito apaixonado mesmo, velho. É isso. Essas foram as primeiras impressões. Comentem aqui o que vocês acham a respeito dos perfumes, beleza? O Macatém, eu quero que vocês comentem aqui se vocês se importam se eu fizer a resenha dele sem o decante do original. Porque se vocês não se importarem, segunda-feira já sai resenha. Caso vocês se importarem, eu vou conseguir o decante do original pra comparar. Só que aí vai demorar um pouco mais pra vir a resenha desse perfume aqui, beleza? Você quer falar mais alguma coisa? Não, não. E é isso. Até o próximo vídeo e é nóis. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.